Ué! Ué! Camila! Onde é que vocês estão? Para onde vocês foram? Eu estou procurando com vocês. Qual é vocês? Aquilo que vocês me pediram está aqui. Eu trouxe tudo para abençoar vocês. E para onde vocês foram? Vocês esqueceram de mim? Esqueceram que eu sou aquele que criei vocês. Igreja! Eu procuro os verdadeiros adoradores. Cadê vocês? Eu quero ouvir a verdadeira adoração. Eu quero sentir aquilo que sai do coração quebrantado. Eu não vou desprezar. Igreja! Às vezes eu sinto que vocês estão tão longe. Eu derramei a minha vida. por vocês. Derramei meu sangue para que vocês tivessem vida. E vida com abundância. E onde é que estão os verdadeiros adoradores? para onde eles foram? Eu amo tanto vocês. Eu amo tanto vocês. Eu quero abençoar vocês. Eu quero te fazer prosperar. Hoje eu fui te procurar para que vingar. Onde você me chamava de pai. Esperei com tudo. Esperei com tudo. E me pediu. Mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas. E se esqueceu de mim agora. Mas se precisar de um ombro para chorar. Ainda vou estar aqui neste lugar. Onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. Senhor. Senhor O Senhor Nenhum Medim de te amar Já não vou te amar Essa é sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Aqui neste lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho Buscando um lugar Eu quero te encontrar Só nas suas feridas E te perdoar E lá na terra A cruz O que é seu lugar Enfim O que é seu lugar O que é seu lugar Eu tenho a vida por vocês E eu não te fiz E eu não te fiz Para viver assim Tão longe Meu senhor Meu senhor Se não estirei um compósito Pois essa canção Os anos nunca vou Só pra te dizer Te amo Amo você Amo vocês O que é seu lugar Amo vocês Amo vocês O igreja Amo você Caiu Amo vocês Amo vocês Eu te amo Eu te amo Amo vocês Amo vocês O que é seu lugar O que é seu lugar O que é seu lugar Amo vocês Amado Deus Aleluia 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 Aleluia